O governo federal reconheceu a situação de calamidade pública no município de Buriticupu. Você tem acompanhado aqui na TV Mirante o avanço das vossorocas, as crateras enormes que tem engolido a cidade. Enquanto nada é feito, os moradores vivem com medo de uma tragédia a qualquer momento. Da parede da casa de seu Carlos até o abismo são sete passos, cerca de cinco metros. Em 15 anos, ele viu a cratera engolir parte do quintal dele e dos vizinhos. Quebrou meio mundo aqui, não era desse jeito não, era lá, minha cerca era lá, mas ali, certinho ali. A cerca foi embora? Foi embora, foi embora tudo. A cerca minha foi embora da vizinha também lá. Rapaz, aqui é pancada de água, medanço, o que você escuta pensa que é uma banda do negócio do mundo que vem se acabando. Dá medo? Dá medo, senhora, dá medo. O que amedronta ao zelador também preocupa parte da população de Buriticupu, no interior do Maranhão. São 26 buracos gigantes que avançam sobre a cidade. Alguns chegam a medir 600 metros de extensão e 70 de profundidade. Essas crateras são fenômenos geológicos que surgem como pequenas fendas no solo, geralmente provocadas pela força da água da chuva. Se nada é feito para conter, uma cratera pode chegar ao grau de vossoroca quando atinge o lençol freático. Foi o que aconteceu em Buriticupu. Segundo especialistas, o desmatamento, a ocupação desordenada, o relevo e o solo arenoso são os principais fatores que contribuíram para o surgimento e o avanço das vossorocas. A própria atividade humana, sem saber, ela vai criando um problema. E a própria administração, quando eu falo humano, não é crítica, não é nada, mas como não tem uma política defensiva, ela acaba causando essas erosões. Então é um material meio solto, porque qualquer chuva, qualquer enxurrada, vai levando micro partículas do solo para níveis mais baixos. A cada ano, no período chuvoso, os buracos avançam em média 5 metros. Há 10 anos, aqui passava uma estrada, que ligava a sede de Buriticupu aos povoados que ficam do outro lado. Em 10 anos, a vó Soroca avançou, engoliu a estrada e segue em direção às casas. Um processo muito rápido. Muito rápido e hoje é uma das maiores de Buriticupu, apesar de não ser tão larga, tão profunda, mas ela é muito extensa, porque ela pegou exatamente o mesmo sentido da estrada. Então são 600 metros de extensão hoje. Quando há 15 anos, Dona Maria do Rosário construiu a casa onde mora, nunca imaginou que o perigo viesse bater a porta dela. Minha filha, aí não tinha nem uma valinha de nada, aí não tinha. Aqui, há um tempo, corria carro, sem mentira nenhuma, ia para os interiores, passava carro aí. Por onde passam, as vó Sorocas vão engolindo quintais, casas, ameaçam bairros inteiros. Mais de 50 casas já foram engolidas pelas crateras de Buriticupu. Era uma vila, uma vila grande aqui. Aqui tinha mais de 300 casas, aí o povo começou a cair, cair, aí já está indo para lá, o povo é só se mudando. Seu Carlos fez um portãozinho no muro, por onde acompanha a situação da cratera, que fica atrás da casa e da olaria onde produz tijolos. Acompanha uma cena lamentável, porque é uma destruição que a cada dia, a cada período de inverno, cresce de maneira assustadora. É uma cidade que com o passar do tempo, até a recuperação vai ficar inviável, ou seja, preferível transferir. São problemas que surgem pequenos, mas como não tem assistência, não tem quem faça, aí dá isso aí, uma cratera enorme, que cada vez engole mais casas, destrói o sonho que as pessoas constroem. Cerca de 180 famílias correm o risco de perder suas casas e cobram providências dos órgãos públicos. Até agora, só cobranças. Nós temos cobrado, nós temos oficializado pedidos de providência, mas até agora nós não temos uma resposta ainda. São vários tipos de preocupações. A preocupação ambiental, a preocupação com os moradores que perdem suas casas, muitos até já entraram em depressão por falta de segurança, falta de moradia, sem dinheiro para pagar um aluguel. E isso causa preocupação. Tanto é que nós nos juntamos e criamos uma associação de moradores dessas áreas atingidas pelas vossorocas. A combinação de chuva e vossorocas já matou cinco pessoas. O filho de Dona Maria foi a última vítima. No dia da tragédia, tudo isso aqui estava encoberto pelas águas, inclusive as calçadas, que tem cerca de meio metro de altura. O filho da Dona Maria foi arrastado lá de cima, por cerca de 150 metros, até ser lançado aqui no abismo. Quando ele chegou aqui, foi que ele pediu socorro, me ajuda, me ajuda. A esposa dele já estava bem aqui. A esposa dele ia pular, mas aí chegou um rapaz, um moço que mora ali e pegou ela. Na hora que ela ia pulando, ele pegou ela. No local, a prefeitura havia feito uma obra paliativa para tentar conter o avanço da vossoroc, mas não colocou proteção. Na justiça, existem duas ações contra o município, empetradas pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública. As ações já foram transitadas e julgadas. O objeto da ação era realocar essas famílias que se encontravam na área de risco, garantindo uma moradia digna para elas, e as que não conseguissem a moradia fossem pagos ao aluguel social. Isso aqui, basicamente, é um valor pago para que ele possa alugar uma casa e ter uma vida digna. A outra determinação é efetuar obras de contenção, onde há já esses barrancos, esses crateros, certo? E, por fim, fazer projetos para a reconstrução da área, vamos dizer assim, a restauração ambiental dessas áreas que estão atingidas pelas vossorocas. As chuvas dos últimos dias agravaram o problema. O município decretou situação de calamidade pública, reconhecida nesta terça-feira pelo governo federal. Técnicos da Defesa Civil Nacional e Estadual estiveram no local, avaliando a situação. Eu ainda estou aqui porque não tenho consciência de comprar uma cala para o outro campo, né? Nem para o povo mesmo, que eu mesmo, mas já estou na idade que eu estou, em qualquer lugar eu rio. Nossas crianças, a gente não sabe nem, nem pode nem deixar nossas crianças no meio da rua brincando de dia. Por quê? Por causa do medo do buraco. O seu Paulo mora do outro lado da rua. Há três anos, ele atravessou a pista para fazer uma coisa que está ajudando a reduzir o impacto da descida da água nessa ribanceira aqui. Plantou tabocas. Por que tabocas, seu Paulo? Porque as ruas não desbarreiraram, depois que arraizou, aí pronto, a água não desce mais, a barreira não desce. E quem lhe ensinou isso? Isso aí não, porque faz tempo meu pai. Meu pai só, quando tinha um bloco assim, só plantar tabocas e segura. Aí eu fui filho. E deu certo, senhor. Esse trecho aqui, pelo menos, não está desbarreirando? Não, não dá não, não é perigo mais não. Então, olha aqui, se não, pronto, acabou a novidade de cair barreira. A Prefeitura de Buritico-Purre afirma que a situação foi agravada pelas fortes chuvas e atestou a incapacidade financeira do município de responder sozinho ao quadro de desastre. Por isso, pediu o apoio da Defesa Civil Nacional. A Prefeitura diz que monitora as áreas de risco e está remanejando as famílias das áreas mais críticas, enquanto aguarda os recursos para adotar ações emergenciais, conter o avanço das erosões e reconstruir as áreas afetadas. O governo do Estado disse que o município foi incluído no decreto de situação de emergência estadual. O Estado também disse que solicitou recursos federais para ações imediatas de ajuda humanitária e, posteriormente, serão solicitados para ações de restabelecimento.